Música Salve rapaziada, TV nas ruas de Quilomborpas está de volta na quebrada do Chacara Santana e vai trazer para vocês novos convidados como a ex-prefeita Luísa Orondina, Marquinhos de Cuan A poetisa da cooperifa Dona Edith O forró na pressão E a apresentação dos alunos Flow e a apresentação Das crianças da Orbis Confere aí um pouco da matéria Falou rapaziada Nas ruas Nas ruas A gente senta lá no neto olhar É água de chuva no mar Caminha no mesmo lugar Sem pressa, sem medo de errar É tão bonito É tão bonito o nosso amor A gente tenta correr E acho que assim Uma das coisas que inviabiliza Isso aqui na região, por exemplo É essa rotatividade dos diretores das escolas Que eu acho que é um Não é o mais importante Mas eu acho que é muito importante Então, é aquilo que eu falei Quando a gente fica A gente é responsável pelo que a gente fez no ano anterior Nos outros anos E quando a gente vai rodando, rodando, rodando Você fica com aquela impressão De que você nunca dá conta de fazer o que você fez E melhor, né Quando você fica Você comete erros E o que você comete Você consegue acertar no seguinte Então imagina Coisas que a gente fazia há 19 anos E o que a gente faz hoje Tem que ser muito diferente Porque se a gente não aprendeu com os erros É muito idiotice da gente É muita incompetência Então eu acho que isso dá um tom E que vai permeando outras coisas Eu queria pedir uma salva de palmas Para a gestão aqui do Jatari Que ele tem um exemplo para a gente É isso mesmo? Aí, ó Pode vir na palma da moça se quiser, meu povo Eu tô me sentindo aqui no No sofá do João Soares No sofá da Hebe É, da Hebe? Hebe! Não vai ganhar selinho hoje não, viu? A chuva cai lá fora Você vai se molhar Vai se molhar Não vai embora É isso aí Espere O tempo melhorar Como é que é? Diz aí Até a própria natureza Tá pedindo pra você Aí, ó Agora então Vamos dar sequência na nossa programação Eu gostaria então de contar agora Com a apresentação do pessoal do Flow Do nosso curso de inglês Pode ficar por aqui, ó Chega mais E aí Money, money, money War dance Forget about the price tag In the mother To take, to take In the mother But they wanna make the war dance Forget about the price tag Bravou Bravou Braviz o Zônio Paima Isso é uma prova que o nosso professor de inglês Tá fazendo um bom trabalho Parabéns, André Benedito, eu vou te passar o microfone agora A senhora recita algumas poesias pra nós Pode ser? Tá ótimo Tá aqui, ó Obrigada, Orpa Muito obrigada mesmo Parabéns, periferia Eu vou fazer o poema do Castro Alves Estamos em pleno mar Todo no espaço brinca ao luar Doirada a borboneta E as vagas aposerem correm Cansam como tubas de infantes inquietas Estamos em pleno mar Do firmamento os astros saltam como espumas de ouro O mar em troca As cenas ardentes As constelações do líquido tesouro Estamos em pleno mar Dois infinitos alices estreitos Num abraço insano Azus, dourados, clássicos sublimes Qual dos dois é o céu? Qual o oceano? Estamos em pleno mar Abrindo as velas Ao quente A fá virações marinhas Veleiro briga e corre A flor dos mares Como roçam nas vagas As andorinhas Donde vais? Donde vens? Das daus errantes Quem sabe o rumo Se é tão grande o espaço Nesse Saara Os coceis O pó levantam Galopam Voam Mas não deixe o traço Como é que é? Diz aí Até a própria natureza Tá pedindo pra você Aí ó Fica Vai se cair de mora, hein Até a própria natureza E o som do meu dia tá lá Todo mundo é mano E o som do meu dia tá lá E o som do meu dia tá lá Todo mundo é mano E o som do meu dia tá lá Todo mundo é mano E o som do meu dia tá lá E o som do meu dia tá lá E o som do meu dia tá lá A primeira coisa que eu queria pedir É silêncio aí pra nossa aula magna agora Não pode partir da água Eu convidei, chamei, falei pra vários amigos Do que a gente estava fazendo aqui Todas as pessoas que eu falei Disseram Nossa Da Luísa Erundina eu gosto Nossa A Luísa Erundina é um exemplo pra mim Todos Independente de partido Independente de ser pessoas Que amam político Ou que não gostam da política A senhora, deputada Conseguiu algo inédito É uma das poucas pessoas Que a gente tem orgulho De falar que é político No nosso país Pra gente tê-la aqui É um motivo de muito orgulho De muita honra Aqui na nossa garagem No nosso espaço No Jardim São Luís Em um lugar que infelizmente Só é lembrado por muitas mídias Pra falar das desgraças Que acontecem aqui Agora das graças Infelizmente São poucas as oportunidades Antes da gente começar E de eu passar o microfone Pra que a senhora faça a tua fala Eu quero deixar registrado aqui Publicamente O nosso agradecimento E já pedi desde já Uma salva de palmas Por aceitar o nosso convite Houve um episódio em 89 De uma greve E a senhora Muito da correta Ficou do lado do povo Dizendo que a greve Era legítima E tudo mais A primeira vez Isso na história Que eu conheço Uma pessoa ocupando O cargo de prefeito Inclusive dando voz Pro povo O que mostra a coerência E aí se não bastasse O nosso judiciário Mutua a senhora Em 354 mil reais De multa Ou alguma coisa parecida Foram 20 anos pra pagar É isso Com festas beneficentes E tudo aí Pagou a dívida Isso mostra Que a senhora Sempre nos lugares Que a senhora ocupa A senhora está do lado do povo Eu não vou falar não Que a galera já me ouviu bastante Eu quero passar a palavra Pra senhora E o microfone está contigo Se tem alguém Pra agradecer Sou eu É porque Quem vai dar aula magna Não sou eu Sou vocês que estão dando Essa aula magna Daniel De se reunirem De discutirem A vida De ouvirem Poesias De ouvir canto Da juventude aí Que está se promovendo Adquirindo novas línguas Pra poder se comunicar De forma mais ampla Com o mundo Que foi essa demonstração Desse grupo de jovens aí E ver que vocês estão aqui Na chuva Mas estão acreditando Que é a luta Que muda as coisas A minha história é essa É a história de vocês Por ver como Os bairros da cidade São tratados diferentes Que você vê lixo amontoado Não é que o povo Pôs o lixo na rua É que o poder público Não determinou Que o caminhão De coleta de lixo Passasse por essa região Nunca se lembram Dessa região Mais distante E é onde moram Os trabalhadores As trabalhadoras Que tem que acordar De madrugada Pra levar o filho Na creche Pra ela poder chegar Ao trabalho E no final do dia Voltar e passar Pelas mesmas dificuldades O ônibus Não cabe em todo mundo Eu assisti muito A mãe de família Pôr o filho pela janela Pra ver se ela conseguia Entrar no ônibus Quer dizer que é o dia a dia Da população da periferia Numa cidade Que é uma das mais ricas Do mundo É a mais rica do país E tem tanta desigualdade A terceira idade Ou a quarta idade Que é aquela Onde nós estamos Ou eu Ou alguns de nós Que é muito poucas Eu, a Edith E algumas outras aqui Já é o fator De discriminação E quando eu estava Na prefeitura Eu disse Eu sou discriminada Por eu ser mulher Por eu ser nordestina Por eu ser pobre Ter nascido De uma origem pobre E eu custava Por mais me dizer E de esquerda Do partido dos trabalhadores Eu costumava dizer Eu sou saudável Eu ser negra E era bom que eu fosse Quem completava o quadro A partir do qual Eu lutava contra ele Então ao invés De a gente se sentir humilhada De ser tratada De forma desigual Discriminatória Ofensiva muitas vezes Ao invés de a gente Ficar humilhada De cabeça baixa Como dizia a Edith E de joelhos Ao contrário Deve nos colocar Diante da nossa dignidade Como ser humano Nos insurgirmos Contra esse tratamento Discriminatório E fazer valer Nossos direitos E nos organizar Na defesa desses direitos Porque a gente só conquista Direitos lutando Traduzido nas televisões E a gente entra nessa onda E passa a consumir E a adotar um padrão De comportamento Que é atentatório A nossa condição de classe É contrário É ofensivo E é prejudicial A consciência de classe Que nós temos que ter A nossa organização Como grupo social A consciência dos nossos direitos De cidadania E a força política Que a gente deve mobilizar De forma organizada De forma pacífica Mas de forma consciente De forma contundente Para não exatamente aceitar As coisas tais quais Elas são colocadas para nós Por um meio poderosíssimo Que é a mídia Que dá serviço do poder político O poder é um só É o poder político O poder da mídia O poder da influência O poder Toda forma de poder No sentido de exatamente Reproduzir os privilégios E de manter uma minoria Com todas as condições De vida favoráveis a eles E 99 poderos Somos os 99 1% tem tudo Os 99 não tem nada Então no dia em que esse 99 Resolver Dá um espírito Todo mundo na mesma hora Afoga Esses outros 1% Que está aí Mas nos falta o que? Consciência Nos falta Organização E se vendem Eles estão loucos Para vender a Petrobras Para os donos Das petrolíferas do mundo É isso Cuidado Que essa onda Moralista Que domina hoje O cenário E a conjuntura do país Temos que ser intolerantes Com a corrupção Sim Temos que ser exigentes Contra os corruptos Sim E também contra os corruptores Aqueles que corrompem Os agentes do Estado Mas precisam ter cuidado Porque há intenções Não explicitadas Nessa onda Que está aí Que é Demostrada Está vendo? A gente não disse Que esses órgãos Essas empresas Não deveriam ser públicas Já fizeram isso Com as outras empresas De eletricidade Já fizeram As empresas de comunicação Foram privatizadas As empresas de eletricidade Foram privatizadas Agora não querem privatizar O Brasil O pretexto de dizer Que a própria adoção Das cotas É uma forma De discriminar Os negros Isso é uma falácia Que é alguém Que quer exatamente Dizer assim Não Todo mundo Aí você está Dizendo que o negro Não é competente Que o negro Não é capaz Que a negra Não tem turista Que tem que tratar Isso vai humilhar Isso vai colocá-lo Em um plano inferior Isso é um pretexto De quem não quer Não concorda Na correção De uma injustiça Uma injustiça histórica Uma injustiça histórica Com aqueles Que foram Que construíram A riqueza desse país Aquelas A raça negra Ela foi fundamental E ainda hoje É fundamental Na construção Da nação brasileira Não é só da economia Do país Não é só da riqueza Do país É a própria cultura Brasileira Ela é marcadamente Influenciada De forma Rica Pela nossa origem Racial Predominantemente negra Cadê os índios Enfim Essa riqueza Essa pluralidade O que não explica Nem justifica E que é abominável Que as oportunidades Estão sendo iguais Para todos Você vê a dificuldade Que é numa sociedade De brancos Em que o poder Está nas mãos Dessa minoria Do acesso Das pessoas diferentes Só porque tem A pele diferente Uma beleza Eu digo aqui A beleza do negro É uma beleza Te vê Daniel Que dá um gozo Da tua sensibilidade Da tua emoção De ver vocês Essas meninas Negras Assim Bonitas Nas ruas Nas ruas Ao som do aço E de risão Senhor Deus Dos desgraçados Dizem-me vós Senhor Deus Se eu deliro Ou se é verdade Tanto horror Perante o céu Ó mar Por que não apaga Qual esponja De tuas vagas Do teu manto Este borrão Mais uma etapa Do quilomborpas Tivemos aqui hoje A nossa ex-prefeita E deputada Luísa Herondina A gente debatendo Políticas públicas Esse cenário Em que o Brasil Se encontra Muita ideia Para fortalecer A mente dos nossos jovens Se liga Que tem mais vindo aí Nas ruas Nas ruas Nas ruas Nas ruas